Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um edital na área aqui no estado de São Paulo, na região de Sorocaba. Estamos falando da GCM de Salto de Pirapora, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer uma análise completa desse edital. Na verdade é uma análise dos principais pontos, tá? Porque o edital veio misturado com diversos outros cargos. Nós separamos e compilamos apenas a parte da GCM para passar aqui para vocês, beleza? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal para não perder as próximas análises digitais, lives de questões ao vivo e muito mais que a gente posta aqui frequentemente. E também já clica no joinha agora do começo do vídeo, porque isso dá uma força enorme para o canal continuar crescendo, beleza? Na tela para vocês galera, análise digital. Começando pela banca, eu até coloquei aí o link da banca para que vocês entrem para fazer a inscrição do concurso. A banca é SH Dias, tá bom? Salto de Pirapora fica pertinho de Sorocaba, lembrando que está previsto para sair também o concurso de Sorocaba. Regime jurídico é o estatutário, né? Ou seja, não é seletista. É regido pelo Estatuto de Servidores da GCM de lá, aliás, dos servidores de Pirapora. Validade, dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Vagas imediatas serão 15, só que lembrando que nós teremos sempre o TAF, então sempre geralmente chama mais do que as vagas iniciais. CNH, letras A e B, ou seja, carro e moto, tá? Isso é na posse. Salário, R$ 2.117,00, 40 horas semanais, ensino fundamental completo sem limite de idade. Ah, Marcos, mas a lei 13.022.014 prevê que é nível médio. Galera, a lei deles ainda é ensino fundamental, não se adequaram a 13.022.014. Então aproveita que ainda não tem ensino médio. É uma oportunidade, eu diria, rara até para quem não tem ensino médio fazer esse concurso, tá bom? Outra informação, nós vamos montar um curso reta final, a prova é daqui a um mês praticamente. Creio eu que até sexta-feira já estará disponível o curso para vocês, tá bom? Quem tiver interesse, cadastra aqui embaixo na descrição do vídeo o seu nome, e-mail e WhatsApp, que a gente manda o link para você lá depois. Sem limite de idade. Benefícios além desses R$ 217,00, que estão no digital também. Cartão alimentação de R$ 500,00. Plano odontológico. Plano de saúde, que é custeado pelo servidor, né? O servidor dá uma parte, a prefeitura dá uma parte. Seguro de vida. E abono mensal de R$ 55,00. As inscrições vão de R$ 08,00 do 11,00 até R$ 30,00 do 11,00. O valor é R$ 35,50. Engraçado, né? Esses números picados aí. Consegue isenção quem estiver desempregado, quem receber até dois salários mínimos, e for considerado arrimo de família, cabeça de família. As etapas, nós teremos prova objetiva, de caráter tanto eliminatório quanto classificatório. Teremos o TAF, que também é classificatório, para quem ficar entre os 100 primeiros. A prova já vai ser dia 11 do 12. Então, vocês terão aí um mês de estudo. Eu já vi que sim, que tem outras provas no mesmo dia. Aí você tem que ver o que é melhor para você. Serão três horas de prova. A prova vai valer de zero a 100, mesmo não tendo nas questões, faz proporcional. E tem que tirar pelo menos 50. Só que não basta só tirar 50. Tem que tirar 50 e ficar no corte de 100. Aqui está o TAF. Nós teremos 100 candidatos a serem convocados. Mais os empatados. Só procurando isso aqui. 100 mais os empatados. O TAF para candidatos do sexo masculino. Nós teremos o remador, a barra e corrida de 400 metros. Já para mulheres, o remador, polichinelo e corrida de 200 metros. Como eu já disse, o TAF também vai valer ponto. Ele vai ser também classificatório. Então, você pode subir a classificação com a nota do TAF. E ele vale de zero a 30. Não pode zerar em nenhuma dessas três modalidades. Conteúdo programático. Será um todo 40 questões, sendo 15 de português, 20 de matemática e astrológica e 5 de informática. Não tem conhecimentos específicos. Não tem conhecimentos específicos. Então, você tem que ralar bastante nesse mês para estudar português, matemática e astrológica e informática. E ir estudando direto ao ponto para que vocês consigam chegar bem preparados para a prova. Tá bom? Aqui está a tabela do TAF feminino. Para você, você tem que ver aqui, remador A, polichinelo P, corrida C. Aí você vê aqui a sua idade, por exemplo, 25 anos. Você vê nessa reta aqui. Eu estou fazendo 12, remador, 1,25. Estou fazendo 40, polichinelo, 4. Entendeu? Assim por diante. Aliás, 59, polichinelo, 4. Nota 4. E estou correndo 200 metros e 44 segundos. Nota 5. Tá? É assim que funciona. Aqui do sexo masculino, né? Com a barra também. Depois vocês dão uma olhadinha melhor lá no edital sobre isso, beleza? Principais pontos do edital. Não tem limite de idade. Ensino fundamental. Né? E até o número razoável de vagas e de candidatos que serão convocados para a próxima etapa. É uma boa oportunidade para fazer, nesse final de ano aí, mais um concurso de guarda municipal. Beleza, pessoal? Comenta aqui se você vai fazer esse concurso, para que a gente tenha uma noção. E se tiver interesse no curso, clica aqui e se inscreve na lista, beleza? Se você, quando você assistiu o vídeo, já tiver sumido a lista aqui de baixo, é porque já foi lançado o curso. E aí você vai poder adquirir direto da plataforma. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever no canal e de clicar no botão gostei. Até os próximos dias. Fiquem com Deus.